O que é isso? O que é isso? Oi galera! Tudo bem! Agora, hoje... Bem, eu estou um pouco medo. Nós estamos ouvindo um vídeo chamado... A verdade sobre Al White. Em termos de citação, sobre Al White. Unmascando Alfie. Bem... Agora... Com esse título... Isso me faz com medo. Mas... Primeiro, mesmo se isso é um vídeo ruim sobre mim... E... Subscreva-se a essa garota, porque ela tem subjetivos ingleses. Qualquer pessoa que tem subjetivos ingleses em uma língua diferente... Eu te amo automaticamente. Mesmo se você me odeia. Mas... Sim, ela tem 174 subscritos. Então vamos pegar 1000, baby! E se esse vídeo é bom, então eu quero que essa garota tenha 1000 subscritos. Então, eu estou com medo, mas estou emocionado. Vamos entrar... Ah... Essa reação. Oh, meu Deus. Oi! Oi! Oi, tudo bem? Mano! Eu estou bebendo meu chá, como é britânico. Ai, meu Deus. Bem, na verdade, menina. Eu sou uma pessoa britânica. E o meu chá é Pepsi, ok? Eu acho que eu tenho um chá... Eu acho que quase... Não? Eu não sei. Eu estou bebendo Pepsi mais, mas provavelmente não é bom. Então... Meu Deus. Quer dizer, é britânico. O que é isso, mano? Oh... Mano, eu estou com medo. Que? Que? E o que? Não, é que eu não sei. Eu sou brasileiro que é o que é brasileiro? Que? Gringo. Porque, eu acho que não? Eu quero dizer, eu não sei. Mas, sim. Mano, eu estou com medo. Ela ainda não está falando sobre mim, mas eu estou muito, muito entretado em ver o que é isso. Africano não é gringo? Eu não sei. Você não fala brasileiro, você não fala português. Ela está apenas bebendo casualmente, mano? Mulher. Rainha. Eu nem estou lendo, mano. Onde ela vai me mencionar, mano? Eu estou falando do Rue Money. Sim, o Rue Money. Que é o quê? Que é qualquer pessoa gringa. Norte, americano ou europeu. Fazendo reactions de coisas que são brasileiras e de tudo que envolve a cultura brasileira. Porque isso atrai brasileiros. Mais que pedófilo na saída de porta de escola. E a gente vê... O que? Mano, isso já é engraçado. Ok. Eu ainda não consigo descobrir a vibe do vídeo. Eu ainda não consigo descobrir a vibe. T-break. O que ela disse a águia, mano? T-break. 2... Oh, deus. Oh, deus. Aqui eu estou. Oh, deus. Tape seu pop-corn. Tem que ter combina, mano. Que? O que ela quer dizer? Britânico? O que é isso que significa? Espera. Espera, eu acho que eu entendo o que ela quer dizer de não mascar. Ela não acha que eu sou britânico. Ou é isso uma brincadeira? Espera, isso vai ser muito engraçado. Oh meu Deus. Que diabos, menina. Que? Ah, o que? Aparentemente, eu sou um 16 anos de cura-chibano. O nome de João Carlos. Cura-chibano, isso é cura-chiba, certo? Então, ela pensa que eu sou um 16 anos de cura-chiba, nome de... Oh, que diabos! Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. Para ser honesto, eu realmente gosto desse nome. Esse provavelmente seria meu nome brasileiro. Eu não sei falar português, mas... Eu não sei falar português, mas... Esse seria meu nome brasileiro. Eu não sei falar português. Eu não sei falar português. Eu não sei falar português. Ela merece muito mais do que 174 subscre... Oh meu Deus, o gringo já viu você comentar sobre isso. Essa garota merece muito mais do que 174 subscrevores. Essa apresentação até agora... É, tipo... Realmente boa. Realmente boa. Vá subscrever a essa garota, por favor. Eu não sei, essa é a primeira vez que eu ouvi de ela. Mas... Então, o que eu vi até agora... Esse é um bom vídeo, e eu estou interessado para ver... O que diabos está acontecendo. Que irmina, quem não quer? Que irmina, quem não quer cisne... O que eu vi puristosa... Cora? Que bláu cheio... É... É, mano. iquesenessem Ele faz isso? O que? Mano, não, na verdade, isso é uma coisa muito, muito britânica de fazer. Tudo que as pessoas britânicas fazem é compreender sobre o vento. E eu não acredito que eu faço, mas eu faço. Mas sim, 15 de graça é bastante quente. O que? O que ela está tentando fazer, mano? O que? Isso é incrível, mano. Mano... O que? Então você está dizendo que eu estou adotada ou algo, garoto? Então minha mãe é uma atriz? O que é? O que é? O meu jardim é feio também? O que? É um estúdio! Não! Não! Então... Meu jardim é um estúdio. Ok. Ok. Esse é o melhor vídeo que eu já assisti na minha vida, mano. Eu quero dizer... Como eu vou mostrar? Como eu vou mostrar? Eu vou mostrar o meu jardim. Eu vou mostrar o meu jardim em um momento. Em um momento. Então... Mas... Esse é o melhor vídeo do mundo. O que? O que? O que? O que? O que? Mano, eu gostaria que eu fosse eu ali agora. Isso é memes? Isso é memes Alfie? Ou... Você... Eu não sei. É uma das minhas páginas, mano. Mano, isso é engraçado. Isso é muito, muito engraçado. Ai meu Deus do céu. Não. Agora é uma montagem, caralho. É montagem? É montagem? Então você vai dizer que isso aqui também é montagem? Não! Ok, galera. Ela me encontrou. Eu sou brasileiro. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Mas esse é um bom vídeo. Que? Que? Não, não é um Photoshop, galera. Ai meu Deus. Ah, sim, sim. Isso é engraçado. Girl. Girl. Não! Ela encontrou meu novo vídeo no ano passado. Não! Não! Ai meu Deus. Mano. Não, garota. Você só fez uma meme agora. Todo mundo vai me chamar Jean Carlos. Nós temos um novo personagem no canal, galera. Nós temos MC Alfredo, principal Alfredo, cute Alfie. Agora Jean Carlos. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não. É, que eu não tenho um amigo, tá? Ele, com certeza já veio pra cá. Vamos reagir a Londrina. Nem parece que você mora uns quilômetros daqui. Você é de Curitiba Alfie. Tive comprando pão ontem. Dois horas eu assisti um vídeo da Carol Borba Vamos ler os comentários Olha a minha cidade aí Caralho Seu mentiroso Desmascarado Parabéns Londrina É muito linda Eu sou de... Tá doido? Que cidade doido Muito linda Eu sou de... Tá doido? O que? O que? Ai 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 Não Não Estou bem... Estou bem seguro que eu vi um de essas meninas Na verdade Quando eu estava lendo os comentários desse vídeo E eu estava tipo O que? Deve ser uma menina Porque eu me lembro de alguém dizer Que cidade louca Eu não sei se foi ela Mas eu me lembro de ler uma resposta Para alguém dizendo que era lindo Ai 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 Nossa senhora, foi você? Essa garota é engraçada. Essa garota é tão engraçada. O que? Basicamente te dizendo, se você é brasileiro, assiste esse vídeo, basicamente, né, fazendo aquele charme, aquela explicação de Ah não, porque eu sou gringa e faço vídeos sobre o Brasil, você acha que eu estou querendo ganhar dinheiro em cima de vocês? Nunca. Você fez um vídeo falando sobre isso? Por que o que você está fazendo? Curitiba, nem atentado. Mas, agora a gente vai pra prova mais cabal. Sério, essa é a prova mais forte. A verdade, ela sempre aparece. E o Alf vive falando nos vídeos, eu não falo português, eu não falo português. Por que você reforça isso todo o vídeo? Ah, isso é engraçado, porque eu já disse isso duas vezes no vídeo. Não! Espera, o que? Porque você não quer que nós nos percebemos que você é realmente muito fluente. Fluente, eu disse fluente. Eu disse fluente em português, não, galera. Eu te juro, eu não queria dizer fluente. Não, isso é realmente impressionante. Eu só disse fluente sobre fluente. Eu sinto que eu não sou, eu não sou, ela disse que ela só, não, não. Não, eu não falo português. Pessoal, eu não falo português. Mas eu, eu faço um pouco agora, mas não fluente. Não. 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 Alfie, deixe o outro se sentiu por um segundo. E como eu... O que você quer dizer? Não! Eu preciso ir em uma camada. Eu te vejo mais tarde. Eu te vejo mais tarde, alligator. Ow! Eu só peguei na minha camada. Não, eu não estou falando com você. Uh, hold on. Eu só peguei na minha camada. Ok, um... Por favor, quando eu disse que eu disse que você é alligator, eu não ia chamar ela um alligator. Isso é apenas um idioma britânico. Slang? Eu não sei. Mas... Não, garota, na verdade... Na verdade... Isso mostra que você não é fãs alt-white. Eu vejo... Eu vejo que você não fala inglês. Ou o que? Eu digo quando eu falo em inglês, mas... Aparentemente isso significa que eu sou brasileiro, galera. Ha! Então... É isso, gente. Espero que vocês tenham visto quem é Alf é de verdade. Para vocês cairem espertos desses gringos. Enriquecendo em cima do Ru é Money. Eu posso fazer reacts to Alf White. Sim. Eu posso ver um vídeo... E você melhorar o meu chat para as redes sociais... Para as redes sociais. Você está falando inglês! Olha aí. Oh... Ha! Eu posso fazer reacts to Alf White. Sim! Eu posso ver um vídeo... E quer usar o meu chat para as redes sociais... Para as redes sociais. Se neste par weather. Eu sou gringo, mano. E para os Estados Unidos também. Sim, mano. Você não vai enganadir. Você pode enganadir demais pessoas. Mas eu não vai enganadir. Eu não falo em português. Eu sou gringa, de verdade, de verdade. É totalmente verdade o que eu digo agora. E agora eu vou deixar o meu canal. Eu vou deixar o seu canal também, ele é tão legal. Então, esse vídeo... Eu espero que vocês tenham odiado isso. Galera, desculpa, eu estava tão intrigado em como... Eu estava tentando entender o seu inglês. Foi ótimo, não se preocupe. Ai, ai, ai. Tchau. Tchau, amiga. Aqui é onde nós descobrimos que eu realmente sou brasileiro. Quando eu disse isso? Sim. Aqui é onde nós descobrimos que eu realmente sou... Não, 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 não. Isso é, isso é... Isso é o... Descendedor. Não, não, não. Ai, ai, ai. Você... Mano, eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever. Eu estou me inscrevendo. E eu quero notificações. Esse vídeo... É incrível. 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 Meu Deus. Isso é tão bom vídeo. Vai se inscrever a essa garota, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu realmente quero que ela tenha uma mil inscrição, porque... Isso foi um vídeo muito bom. Para ela apenas ter 174 inscrições. É quase um crime, ok? Eu quero ver essa garota... Com mil inscrições. Agora, duas pessoas não gostaram desse vídeo. Talvez porque eu pensava que eu ia ficar com medo. Não. Isso é um vídeo engraçado. Eu... Isso é engraçado. Isso é meu tipo de humor. Eu amo. Eu adoro. Um, sim. Deixe-me saber o que vocês pensam sobre esse vídeo abaixo. E se você gostou de mais vídeos como esse, deixe um like. E se inscreva. E... Tchau. Tchau.